Fala pessoal, tudo bem? Mr. Bruno por aqui Vocês estão vendo aí em cima um evento do Game Master no Trunks MP E aí a galera tá perguntando Mr. Como faz pra jogar no Trunks MP? Bom pessoal, atualmente o ETS vocês tem a possibilidade de ter o Convoy Que é nativo do próprio jogo Na hora que você entra no menu do jogo ali tem uma palavrinha ali Convoy ou Comboio Você clica ali e você pode entrar em várias salas Porém é limitado a 8 jogadores E você também tem a possibilidade bem antiga né gente Foi lançado no dia 1º de maio de 2014 Isso mesmo, 1º de maio de 2014 Foi lançado o MP Naquela época chamava apenas MP Que é a sigla pra multiplayer Com o passar do tempo se tornou o Truckers MP Truckers MP E o Truckers MP ele é uma junção de jogadores do mundo inteiro Com várias regras pra você seguir e não ser banido nem quicado do jogo Essa coisa de regras aí a gente tem que preparar um conteúdo bem mais extenso pra explicar Mas é basicamente as regras básicas e globais de trânsito Adaptado a algumas regras próprias do próprio Truckers MP Tá bom? Truckers MP vocês tem ali cerca de 3 mil jogadores por sala Vocês tem o Europa 1 ali O servidor 1 Que é o mapa base do Euro Truck Mais as suas DLCs Se você não tem as DLCs você joga só no mapa base Quando você chega na porta de uma DLC Aí tem um X ali e você não consegue passar Porque você não tem aquela DLC Às vezes você vê uma pessoa passando e você não passa Porque aquela pessoa tem a DLC e você não tem Tá bom? Isso é o mapa base ali Vocês tem também a possibilidade de jogar no ProMods Tá bom? O ProMods segue a mesma linha do ProMods no off Que você tem que ter todas as DLCs de expansão de mapas Na data da gravação desse vídeo Não é necessário ainda o West Balcans Mas vai ser necessário nas próximas versões Tá bom? O ProMods sempre segue a regra de você ter todas as DLCs de expansão de mapas Você tem que ir lá no site, baixar e pereleproro Então eu vou explicar mais aqui o do ProMods Tá bom? O ProMods, você vai entrar lá no site do ProMods Tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês Promods.net Você vai logar, né? Se você ainda não é logado Você cria aí o seu login pra você entrar no site do ProMods Que no momento parece que está fora do ar Não, tá não Você tem aqui o ProMods, né? E aí pra você jogar no multiplayer No TrunksMP do ProMods Você precisa ter O ProMods base Tá vendo aqui? TickRateStep E o Adorno que é o Middle East Que é a parte do Oriente Médio Somente esses três mods aqui Eles vão funcionar dentro do TrunksMP Tá bom? Somente esses três mods Mist3 e companhia funciona? Não Gabine Acessórios funciona? Não Gabine Acessórios na verdade já é nativo do TrunksMP para o ProMods Você já tem várias coisas com o nome do ProMods lá dentro do TrunksMP Na pasta do seu jogo lá em Documents Euro Truck e Mod Você tem que ter aqui dentro os mods do ProMods Tá bom? Tem mods a mais aqui Porque É os mods que eu uso no off Né? Pra jogar no ProMods Mas Em tese O que você precisa na verdade É disso aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu vou ticar aqui todos que precisam TCP TGS E o Middle East ProMods Ascent É isso pessoal Esses aqui que estão ticados aí na tela São os mods que você precisa Que é exatamente o que eu mostrei pra vocês lá no site Pra não complicar muito a cabeça de vocês Pra instalar o O TrunksMP Você tem que vir aqui na sua Steam Tá bom? E aí você vem aqui na parte de perfil Tá vendo aqui? Você tem que ter o jogo pela Steam Lógico E você vem aqui em editar perfil E você vem nessa parte Aqui ó Privacidade e configuração Tá bom? Vou já traduzir pro português pra vocês Tá? Mas vocês tem que deixar aqui ó Isso aqui público Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui ó Meu perfil público Ok? Você tem que deixar esse ícone aqui público Se você deixar isso aqui privado Quando você instalar o TrunksMP Ele vai falar que está privado E você não consegue entrar no TrunksMP Então você tem que deixar isso aqui público Ok? Bom Feito isso Você vai procurar aqui na internet A palavra TrunksMP Ok? Você vai entrar nesse site aqui Tá bom? Nesse site aqui Aqui você vai clicar aqui em registrar-se Tá ok? Eu não consigo registrar de novo Porque eu já estou registrado Tá bom? Mas basicamente Ele vai pedir as suas informações globais Suas informações pessoais Seu e-mail Seu nome Tá bom? Tudo isso você vai pedir ali E por último Vai ter a janelinha Pra você logar A sua Steam Com o TrunksMP Isso é normal Tá gente? Vai pedir pra você digitar o seu login Da Steam A sua senha E você vai clicar em ok Vai chegar um e-mail Pra você Lá no seu e-mail Se autoriza lá no e-mail Com os numerozinhos Se você usa o autenticador De dois fatores Igual eu uso Vai te pedir os números Do autenticador também Você faz a autenticação Ok? Feito isso Você já está cadastrado Já está tudo ok Dentro do TrunksMP Você vem aqui Faz o seu login Tá ok? Loga aqui Tá vendo aqui? Toda vez que eu vou entrar Nas minhas coisas aqui Sempre pede o meu autenticador Tá bom? Então eu vou colocar aqui O autenticador Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver qual o número Que está aqui Esse número Ele muda de tempo em tempo Tá bom? E você pode colocar Ou não Pra você proteger Ou não A sua conta Então eu já estou logado Tá vendo? Quando você está logado Tem aqui o ícone Chamado Download Você vai clicar aqui E vai baixar aqui Esse download Vai vir um ícone Pra você Dessa forma aqui Onde é que está o meu aqui? Aqui É isso aqui Tá vendo? Você vai clicar nele Duas vezes E ele vai abrir Um launch Na sua tela Que é isso aqui Esse launch aqui Você vai clicar Nesse ícone Que está aqui Já está instalado Tá vendo? Você vai clicar aqui E instalar ele Na sua máquina Ele vai fazer Um monte de downloads E vai te apresentar Já o Trunks MP Já instalado Já no seu Era Trunk A única coisa Que pode ocorrer Aqui de diferente É se você usa Um local diferente Pra alocar Os seus jogos Da Steam Então se ele não Reconhecer ali No C2 ponto Steam Steam Apps Common Eurotrunk Aí você vai ter Que direcionar Pra onde está O seu Eurotrunk Vou te dar um exemplo Do meu American Truck Por exemplo Se você vier aqui Eu tenho no disco C Steam Livraria Steam Apps Common American Truck Pasta Bean E o ícone aqui Do American Truck É esse ícone aqui Que você tem que direcionar Aqui Mas normalmente Ele já acha Automaticamente Tá bom? Clicou aqui Ele vai instalar Pra você Feito isso Você vai clicar Aqui em Player Ele vai abrir A logo do Do Eurotrunk Multiplayer E vai te pedir Pra você logar O seu e-mail E a sua senha Preste bem atenção Nisso aqui Porque eu não consigo Fazer Porque já tá feito Então se você Prestar atenção aqui Vai aparecer na sua tela Você me ouvindo E você vai fazer A mesma coisa Que eu tô te falando Quando aparecer A tela do Truck's MP Ele vai te pedir Seu e-mail E sua senha Ok? Que você cadastrou Lá no Truck's MP Você vai clicar Embaixo Relembrar Porque se você Não clicar em relembrar Toda vez que você Entrar no Truck's MP Ele vai te pedir a senha Então Coloca lá pra relembrar Ele vai abrir Um pop-up Na sua tela Com as regras Do MP Você só consegue Passar Dessa fase Aí das regras Se você descer O roller Do mouse Até o final E aí vai ter Dois quadradinhos Lá embaixo O da esquerda E o da direita Em qual que eu clico Porque tá escrito Em inglês Você vai clicar No da direita Tá ok? No íconezinho Da direita Se minha câmera Tiver invertida Ignora tá? Porque câmeras Ali na gravação Eu acho que tá invertido Você vai clicar No quadradinho Da direita Clicou no quadradinho Da direita Pum Vai aparecer Pra vocês Isso aqui agora Isso aqui Eu já consigo Mostrar Pera aí Vou clicar Aqui em play Vamos lá Deixa eu abrir Aqui A logo Do Eurotrunk Muda Observem Pra vocês verem Que essa aqui É da SS Show Agora essa aqui É diferente Olha essa logo É diferente Da logo Que você tem Aí no off Tem escrito Multiplay Ali embaixo Tá vendo? Beleza? Aí você tá dentro Do Trunks MP Vai aparecer Isso aqui Pra vocês Tá vendo? Então você coloca Seu e-mail A sua senha E coloca aqui Relembre-me Pra você Não precisar Ficar digitando Essa senha Aqui toda vez Que você for entrar Clicou aqui Em login Aí tem a lista Aqui dos servidores Atentem-se A isso aqui Pessoal No início Desse vídeo Eu falei com vocês Que o simulador 1 O primeiro servidor É o do mapa base Tá bom? Mapa base Que se você tiver As DLCs Você joga Nas DLCs também Beleza? Mas por que Que tem o Simulation 2 Mister? Porque quando 1 tá lotado Joga o pessoal Pro 2 Mister O que que é O US Simulator? É o simulador Com o ping Dos Estados Unidos Acho que é Dos Estados Unidos Se eu tiver errado Vocês me corrigem Mas eu acho Que é o South America O US ali Eu acho que é O South America E você tem também O do Singapura Lá mais Do Japão Da Coreia Do aquele lado de lá E você tem também Um servidor Chamado Arcade O que que é O Arcade Mister? Vocês tão vendo Que aqui ó Você tem Uma simula Ah aqui ó Você tem Esse primeiro aqui Que é limitado A 90 km por hora Você não passa De 90 km por hora Tá bom? Você tem Um segundo aqui Que é livre Tá vendo? Você tem Um terceiro Que também é livre Você tem Um quarto Que também é livre Já no Arcade Só tem um carrinho Por que que só tem Um carrinho Mister? Porque o Arcade O Arcade Ele já diz Arcade Ele não tem Colisão Quando você rodar Você não vai se preocupar Em bater em outros players Se você bater Você não vai bater Você vai passar Um dentro do outro Como se você fosse Um fantasma Sabe? Modo Ghost Vai passar um dentro do outro Ok? Isso tá presente Pra vocês No Simulator Que é o mapa base Mais as DLCs Você tem Bem aqui Um servidor chamado Promodis É esse que a gente Joga atualmente Aqui no Game Master Tá bom? O do Promodis E você também tem O Promodis Arcade Que faz a mesma função Lá do outro de cima Que é o Promodis em si Porém Ele é Sem colisão Tá ok? E esses últimos servidores Que aparecer na tela De vocês São os servidores Modos de eventos Um aniversário De uma empresa Ou uma empresa Que quer fazer um comboio Muito grande Eles vão lá E pedem ao Trunks MP Pra abrir Um convoy especial Pra aquele evento Tá bom? Então você escolhe Qual é o servidor Que você quer Clica aqui E entra no servidor Viste Mas eu tenho que Sequenciar os mods Em qual sequência Que eu tenho que fazer Os mods No meu perfil Você não precisa Sequenciar Nada No seu perfil Basta que os arquivos Do Promodis Estejam Completos Na sua pasta Mod Documentos Euratrunk Pasta Mod Os arquivos Do Promodis Estão ali dentro Daquela pasta Descompactados Você tá ok Você pode entrar No Promodis Você vai clicar Aqui no Promodis Vai dar um joy Aqui Que é entrar agora No server Você vai escolher Qual perfil Que você quer Entrar Lá dentro Do 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 Promodis Vai clicar Em continuar Ele vai fazer O carregamento A primeira vez Que você entra No Promodis No multiplayer É aquele tempo De carregamento Mais longo Da segunda em diante É super tranquilo Tá bom? Vai demorar Um pouquinho Pra entrar Carregou Já entrou Mister Lá no convói Da SCS Eu tenho que clicar Aqui em comboios Como que eu faço Pra me conectar Então no Promodis No 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 Trunks MP É só clicar aqui Em dirigir Observa que algumas Informações vai ter Lá embaixo Você está conectando Ao servidor do Promodis Você não tem Nenhuma fila Pra você entrar E a conexão Já foi estabilizada Você já está Dentro do Promodis Aqui ó Já estou conectado Ó Tem outro player Ali do outro lado O Hamilton Tá ali ó Esse é seguidor Aqui do canal Também Membro aqui No canal Também Então você já está Dentro do Trunks MP Se você apertar A tecla Tab Você abre Essa telinha Que abriu ali em cima Tá vendo a telinha Aberta ali em cima O que que é Essa telinha Mister? Essa telinha É os players Que estão Pertos de você Se você clicar Com o botão Direito Do seu mouse Você vai ter Um cursor Aqui na tela Tá vendo? Dá pra ver? Dá Dá Você vem aqui Em configurações E aqui pessoal Ó Você vai colocar Sua play tag O que que é a play tag Mister? O seu nome Você criou lá no Trunks MP Né? Que é esse nome aqui Mas você também tem Como personalizar Essa play tag Aqui Tá vendo Onde é que está escrito Master log Aqui ó Essa parte vermelha Você vai colocar aqui Ó É um campo De até 19 caracteres E você pode Escolher a cor Também ó Se eu quiser Colocar branco Aqui ó Posso colocar branco E aí você muda lá Tá vendo? Se eu aplicar aqui Vai mudar O master log Pra branco Tá vendo? Mudou pra branco Vou voltar pro vermelho De novo Clicou aqui Em aplicar Tá lá o vermelho De novo Tá vendo? Aqui você vai arrumar Tudo que você precisa Arrumar sobre o Trunks MP A parte da interface A opacidade Ah mister O meu Ele veio mais escuro Que o seu O seu tá transparente Na tela Como é que faz isso? Tá vendo? O seu vai vir assim Tá vendo? Não transparente Você puxa aqui E coloca do jeito Que você quiser Ó Fica transparente Tá vendo? Translúcido Ó Que legal Beleza? Então essa parte aqui Eu não vou explicar Muita coisa também não Viu gente? Porque isso aqui É mais parte de configuração De vocês né? Os sons né? Qual é o microfone Que você colocar Qual é o headset Que você vai colocar Pra você ouvir o PX E sempre aplicar aqui E depois dar ok Essa outra parte aqui Também É muito legal Essa partezinha do meio Aqui ó O Job Despacher Você vai despachar Suas cargas aqui Você pode criar Suas cargas aqui ó Você escolhe o nome Da cidade De onde você quer sair Você escolhe o nome Da empresa Que você quer sair Tá vendo? Ó Nome da empresa Você escolhe Pra onde você quer ir Ó Escolhe a empresa Pra onde você quer ir Se você está Com um trailer próprio Igual eu Tá vendo? O trailer é meu Tá vendo? Esse trailer é comprado É meu Você tem que marcar Essas duas opções aqui ó Essas duas opções E marca também Essa opção aqui ó Take the job Imediate Ou seja Quero pegar o meu trabalho Imediatamente Eu quero que o meu trabalho Já apareça Imediatamente lá agora E você clica aqui Em gerar oferta E a carga já vai estar lá Desenhada no chão Aonde você tem que colocar O seu caminhão Pra carregar Você não precisa acessar O mercado de fretes Nem mercado de cargas Nem chegar na empresa E ir no PIN A marca da empresa Já vai estar lá De preferência Espeça as cargas de vocês Na porta da empresa Igual eu tô aqui ó Ah não Eu quero expedir Pra essa empresa aqui ó Já tô aqui ó Então você vai colocar aqui ó Pamplona Vamos lá Vamos achar Pamplona aqui ó Pamplona na Espanha Tá vendo? Quero selecionar Calfor Que é o Carrefour né Eu quero ir pra Deixa eu ver Quero ir pra Hamfest É onde a gente Tá fazendo o evento Olha lá Eu quero ir pra Hamfest Na Noruega E a empresa Que eu quero ir lá É a Polar Ficha E aqui você escolhe Qual é a carga Que você quer levar Tá vendo ó Você pode apagar aqui ó E digitar a carga Que você quer ó Só que essas cargas aqui Como você marcou Trailer próprio Você só vai conseguir pegar As cargas que vão Dentro desse trailer Próprio seu Se for refrigerado Você só vai conseguir Levar carga refrigerada Se for carga seca Você só vai conseguir Levar carga seca E assim sucessivamente Tá ok? Pra vocês não se perderem aí Tá bom? Clicou aqui em gerar Vai gerar o trabalho Na hora E a marcazinha Vai estar lá Tá bom? Pra você tirar o cursor Aqui de novo Clica com o botão direito Do mouse Tá vendo? Pessoal Basicamente é isso Regra de trânsito Né? Não bater nos outros Pra você não ser reportado E evitar as áreas Populosas demais No Promotes A Pedrinha de Kirchens No Simulator 1 Né? Que é o servidor Do mapa base Entre Calé E Duisburg Né? Calé e Duisburg Acho que é isso Cadê? 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 Calé? É Calé do Isburg Que é a rodovia da morte A famosa rodovia da morte No mapa normal Não no Promotes Tá? Então basicamente O Trucks MP É isso que eu expliquei Pra vocês aqui Tem outras funções? Tem um monte de outras funções Mas Se fosse gravar tudo aqui O negócio ia ficar Muito, muito, muito Extenso Beleza? É isso Qualquer dúvida que você tiver Comenta aqui nos comentários Se você é um cara Que já é experiente No Trucks MP Dá uma olhadinha aí Nos comentários Ajuda a galera também Respondendo a galera aí Tá bom? Beleza? Tamo junto Se você gostou do conteúdo aí Você já sabe Deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito Aqui no canal ainda Tá bom? E ative aí As notificações Lives no canal Terça, quintas e sábados Fique ligado Siga a gente também Lá no Instagram Arroba Gamermaster Simuladores Mr. Bruno se despedindo Um forte abraço E nos encontramos Nas estradas Do multiplayer E nos encontramos Obrigado.